São esses 13 que estão aí Todos eles, na verdade, copiam a informação do A E a informação do A é gerada pela IANA, pelo I-CAN Então o I-CAN gera a informação do A, passa para o A e o A replica para os demais Se vocês olharem aí, desses 13, tem dois na Europa, um no Japão E os outros 10 estão nos Estados Unidos Então isso podia dar uma impressão de fragilidade ou de distribuição irregular Então, isso de fato é um assunto polêmico, é bastante comentado Mas surgiu uma solução técnica, como tudo na rede, que é o seguinte Se vocês olharem esse pequeno número que tem do lado aí Esse número é o número de espelhos que esses servidores têm Então o EF, que é um servidor de uma ONG importante É uma geradora de software chamada Internet Systems Consortium Antigamente chamava Software Consortium Ela cuida do software chamado BIND Se vocês usam BIND e cuida do BIND é o I-SC Então o EF tem 46 espelhos pelo mundo Um dos espelhos está com a gente Aliás, é o primeiro espelho no hemisfério sul Aqui não dá para ver bem, mas tem uns pontinhos vermelhos lá Esses pontinhos vermelhos lá são os espelhos do EF Então tem um monte de espelhos do EF Então, na verdade, a estrutura de servidor raiz Que poderia parecer frágil, porque são 13 Na verdade, hoje são mais de 150 Porque todos eles têm Tem reencarnações em diversos lugares através dos seus espelhos E usam um protocolo chamado NCAST Que é um protocolo que permite você escolher qualquer máquina Seja ela original, seja ela no espelho Para resolver seu problema de DNS Então a raiz do DNS, de alguma forma, se acerta por aqui Muito bom Então, uma coisa que eu queria deixar clara E vocês provavelmente devem conhecer É que, bom, primeiro, a internet se baseia em padrões A internet funciona porque todo mundo segue padrões Esses padrões são, em geral, discutidos Desenvolvidos num órgão de técnicos Que se reúne três vezes ao ano Chamado IETF Internet Engineering Task Force Nós temos participado disso, o pessoal do registro E o IETF gera coisas chamadas RFCs RFCs são textos RFC é Request for Comment Esses textos têm diversos status Tem desde textos que são piada Primeiro de abril, em geral, sai um RFC que é uma piada Até RFCs que são levados à categoria de Standard Full Standard É a categoria mais séria da internet Se o negócio é Full Standard, ele tem que ser seguido Ele pode ser BCP BCP é o seguinte, não é um Standard Mas é uma boa prática Você tem que seguir a boa prática Para funcionar de acordo com o arreio E você pode ter RFCs que são só para informação Então, se vocês olharem Os RFCs hoje devem estar na faixa de 5.400 Nessa região, é os que estão sendo produzidos atualmente Então, tem desde 1978 até agora Tem um monte de RFCs aí Nesses 5.400, poucos são Standard Poucos são BCPs A maioria é for information E outros não são nada Morrem, são ultrapassados São esquecidos, são obsoletos Eles nunca removem nada O IANA nunca remove nada da base Então, tudo que está lá, vai estar lá eternamente Até por uma questão de segurança, nada é removido Jamais Mas existem os status associados Dizem, ah, isso está obsoleto Isso é um novo Standard Isso é um Standard proposto Isso é um Draft Standard Isso mantém vários níveis aí Se você quiser gerar um Standard para a internet Você vai ter que debater isso no ETF bastante E depois você debater bastante Isso vai virar um Proposal de Standard Um Standard proposto E se isso passar da fase de Proposal de Standard Vai virar um Draft Standard Um Standard rascunhado E finalmente vai virar um Full Standard Eventualmente O que é importante lembrar na rede é o seguinte A rede é estável e neutra E simples E é por isso que ela cresce Se a rede for tornada pesada e complicada Ela não vai crescer Ela não vai ter zilhões de máquinas que tem E não vai crescer do jeito que cresce Então, fundamental lembrar que os protocolos Saem para manter a rede simples E por isso que eles, em geral, duram muito tempo E não se alteram E se você quer coisas complicadas Faça na beirada Se quer criptografia Você criptografa no seu micro E o seu colega doutorado lá Descriptografa Não é a rede que vai fazer isso para você A rede não vai criptografar nada A rede não vai entrar no mérito Do que tem no pacote Ela não sabe se o pacote é uma piada Se o pacote é um pedaço de imagem Se o pacote é um pedaço de música Se o pacote é crítico Se o pacote não é crítico A rede é neutra Em relação ao conteúdo dos pacotes E mais que isso A maioria dos protocolos da internet São protocolos que não guardam informação histórica São protocolos stateless Sem informação de Estado Isso permite velocidade Permite crescimento Permite leveza na rede Então, quando o pessoal propõe coisas Não, a internet deveria tomar cuidado com isso, com aquilo Você precisa tomar cuidado para não violar essas regras básicas A internet não pode fazer coisas no centro Que sejam pesadas Senão ela perde o conceito fundamental dela Ela não vai crescer se ela for pesada no centro Se ela fazer uma multa de coisas estranhas Faça na beirada A beirada é nossa Podemos fazer o que quiser na beirada Mas não devemos mexer no centro da rede Olha aí Alguns standards Para vocês terem uma ideia Como é que são as coisas O IP O IP é um standard importante Essa é uma rede TCP IP O IP é um standard 5 E foi definido finalmente pelo Postel Em setembro de 81 Ele ainda é o standard O standard IP nosso Ele é de 1981 E está rodando Então tem vários RFGs que complementam ele Mas o básico é O 79.1 Então o IP é um standard De 81 de setembro de 81 O UDP e o TCP Que fazem o nível acima do IP TCP IP e UDP IP São standards Também O UDP de agosto de 80 E o TCP de setembro de 81 Então Isso é Pode ser inútil chamar a atenção Mas é importante ver que essas coisas são estáveis Quer dizer Ninguém reescreveu O UDP ou o TCP Desde 80 E desde 81 Por isso que o negócio cresce Por isso que o negócio é estável O DNS Que é uma coisa que nós vamos tratar O standard dele foi feito pelo Moca Petras E ele é de novembro de 87 Então já tem 21 anos que existe aí 22 anos que existe o standard 13 Que é o standard do DNS Depois de tanto tempo Foi introduzido uma alteração ao DNS Chamada DNSSEC Nós vamos tratar isso um pouco melhor Sobre segurança Para evitar fraudes no DNS DNSSEC É de março de 2005 Ele obsoleta alguns RFCs Está escrito lá Obsoleta esse monte aqui de cima Ele atualiza os de baixo Por exemplo Um dos que ele atualiza é o 1034 1034 é aquele que é exatamente o do DNS Então a dupla 1034 e 1035 é o DNS Ele atualiza esses dois Ele não inutiliza Ele atualiza esses dois E inutiliza aqueles lá E ele é um standard Que tem o status de Proposal standard Ele não é ainda um standard definitivo O de baixo aqui O BCP 140 Está aqui por um motivo ufanista O BCP 140 é um best practice Já é um Está registrado como best practice E o autor Um deles é o Frederico Neves do registro Então nós temos um RSL-RFC Com a autoria De um brasileiro e um português O Damas é português E o Frederico é brasileiro Então nós temos um Um RFC que virou BCP de autoria brasileira Só para vocês Fazerem a analogia A versão 6 do IP Aquela versão anterior É a versão 4 A versão 6 do IP Basicamente é o 2460 O 2460 ele obsolesce O 1833 Foi a primeira especificação Que foi feita em dezembro de 95 Então nós estamos falando em IPv6 O IPv6 está estabilizado Desde dezembro de 98 Então tem 10 anos que o IPv6 está estabilizado Não é nenhuma novidade do ponto de vista de ETF E do ponto de vista de padrões Por que que ainda não é disseminado? Porque é complicado disseminar Porque se não há pressão para disseminar Não dissemigo Ele está com o draft standard Não é ainda full standard 10 anos ele está com o draft standard Então o que eu quero dizer com isso É que tem que tomar cuidado Essas coisas são coisas estáveis São coisas sólidas Que tem 20 anos de existência E se mantém funcionando perfeitamente Bom Para falar em segurança da rede Eu queria primeiro Dividir os ataques Em dois tipos de ataques diferentes Um tipo de ataque É o ataque à internet em si São ataques que usam Características da rede Então quando falarmos depois Em legislação para segurança Nós temos que separar o que é Aquilo que a rede trouxe Daquilo que é simplesmente Uma outra forma de fazer As velhas coisas usando a rede Então por exemplo Um estelionato Ou uma fraude Ou um engudo genérico Que alguém é levado a cair Um roubo de senha Isso não tem nada a ver com a rede Isso não tem nada a ver com a internet A internet simplesmente uma forma De realizar isso O negócio já existe Está na lei Ninguém precisa se preocupar Em criar novas figuras Para esse tipo de incidente Agora Existem incidentes Que só a rede trouxe Então eu estou dando aqui Algum exemplo Existem ataques À estrutura física da rede Então por exemplo Nós vimos aí Que houve duas quebras De fibra óptica Na região lá Do Mediterrâneo Na região do Golfo Que tiraram do ar Alguns países Aí por algum tempo Você pode Destruir uma antena De satélite Ou isso tirar do ar Um link importante Você pode atacar Um prédio De um interceptor raiz Então ataques físicos À rede Destroem Destruem Estruturas físicas E você pode ter Ataques lógicos À rede Que são os que nos Interessam mais Porque isso tem a ver Com protocolo Por exemplo Vocês devem lembrar De uns 10 anos atrás 15 anos atrás Tem um negócio chamado Ping da morte Você fazia um ping Um pacote mal formado E um roteador Cisco da época Caía e não voltava mais Porque ele não tinha Previsão Para receber aquele tipo De pacote torto Então o pessoal Descobria Deficiências Na implementação Do TCP e IP Em alguns equipamentos E usando essas Deficiências Derrubavam a máquina Isso certamente Vai sendo consertado Isso não é culpa Da internet Do ponto de vista De protocolo É culpa do fabricante Que implementou A coisa pela metade Evidente que ele vai Consertar isso em seguida E as novas versões Os patches Que vocês vão instalar Vão impedir Que isso volte a acontecer Uma coisa Que não tem a ver Com o defeito da rede Mas tem a ver Com o abuso da rede É técnicas de negação Do serviço Isso tem ficado Cada vez mais frequente Porque o pessoal Usa esquemas De aliciar máquinas Escravas Para aumentar A potência do ataque Existem técnicas Usadas Chamadas defletor Que aumentam A quantidade De informação Que você pede E a ideia É você matar Um serviço Por sobrecarga Então qual é a ideia? Se todo mundo Se reunir E combinar Que vai ligar Para o help desk Das casas pernambucanas Às três da tarde De quinta-feira Certamente Eles vão entupir As linhas telefônicas De eles Então se nós Fizéssemos isso Na rede Digamos que todo mundo Resolve perguntar O ponto BR Todas as coisas Que puder perguntar Às cinco da manhã De amanhã Se houver Um afluxo gigantesco De informação Sendo solicitada A máquina Vai capotar Porque não vai conseguir Responder Aquele monte de perguntas Então ao capotar Ela para de dar serviço Para as perguntas reais Quer dizer As perguntas falsas Entopem a máquina E as perguntas reais Não são respondidas Isso é um ataque De negação de serviço E é feito Com abuso De protocolos Não há um defeito No protocolo É um abuso Você pode Um dos jeitos De fazer isso também É você se fazer Passar por alguém Usar o IP de alguém Você roubar Ou fazer scoofing de IP Falsificação de IP E finalmente O que nos preocupa mais É que às vezes Se descobrem Deficiências no protocolo Por exemplo O DNS Tem uma deficiência Primeiro Tem algumas deficiências históricas Que eram bem conhecidas Mas o Dan Kaspersky Dan Kaminsky Dan Kaminsky Mostrou uma Uma forma de ataque Do DNS Que permitia então Você fraudar A resposta do DNS O que significa Fraudar a resposta do DNS Você pergunta Qual é o endereço IP Da máquina www.campuspart.org.br Em vez de eu dar Para você o endereço certo Eu entro no meio do caminho E dou para você O endereço errado Eu digo que é Em vez de ser 100 100 100 2 2 É 100 100 2 1 Mudo o endereço Aí você vai para um outro lugar Não parece exatamente Campuspart Você acha que foi Campuspart E não é Campuspart Esse é um ataque Do DNS Especialmente danoso Em caso de bancos Quando você tentar Ir para um banco Você vai dar banco Como é Em vez de ir para aquele banco Você vai para um outro lugar Que parece o banco Que é a cara do banco Pede a senha E tal E aí você está Em mau situação Então Essa é uma falha Do DNS Que vai ser corrigida De alguma forma Então Ataques de negação De serviço Eu já comentei A ideia é tentar Tornar inoperante O serviço Por sobrecarga Eu vou dar um exemplo Específico O BR Como ponto de consulta Ela recebe em média 35 mil consultas Por segundo Então Nós do ponto BR Temos que ter capacidade Para responder 35 mil consultas Por segundo Porque essa é a média De consultas Do ponto BR Dá mais ou menos 3 bilhões de consultas Por ano Isso dá uma banda De 110 megabits Por segundo Então se eu tiver Uma banda De 110 megabits Por segundo E uma máquina Que responda 35 mil consultas Por segundo Eu estou bem Só que quando eu tenho Um ataque de DNS Isso pode ser Por 10 Por 20 Então em vez De eu receber 35 mil consultas Eu vou receber 500 mil consultas Por segundo E aí precisa ver Se eu tenho capacidade Para responder 500 mil consultas Mas a minha banda Vai passar de 110 megabits Para 2 gigas Será que eu tenho 2 gigas Então Qual a gente De você resolver isso aí Você pode tentar Filtrar uma coisa ou outra Mas não dá para filtrar Porque você não sabe O que é a pergunta Verdadeira Ou o que é a pergunta falsa Você não consegue filtrar O pessoal que chega Porque você não tem Uma ante-sala A ante-sala nossa Está nas operadoras Embratela Telefônica Quebra-induária Esse pessoal É que está na ante-sala Eles poderiam filtrar O que chega Enquanto chegou Para a gente Já não tem mais o que fazer Chegou na minha porta Eu tenho que tomar uma providência Então O único jeito A resolver esse negócio É você ter Provisionamento De 20 vezes O que você precisa Para não capotar Quando você estiver Atacado Sendo atacado Isso acontece Frequentemente Frequentemente Se é atacado Graças a Deus Nenhum servidor raiz Do mundo Chegou a ficar Totalmente inoperante O pior ataque Que eu saiba 2 dos 13 servidores Ficaram lentos Mas nenhum caiu E no caso do BR Nós também tivemos Em situações Que ficamos lentos Principalmente em alta Madrugada Mas nunca chegamos A não responder Então É um ataque A internet Esse é um caso Típico Por exemplo Que eu não sei Se há legislação específica Como é que você Caracteriza esse tipo de crime Esse é um crime Na internet É um crime que Não existia antes Na internet Esse ataque De negação de serviço Usando o TCP Então Outra forma De ataque Aos protocolos É o que eu falei De você fraudar A resposta DNS Isso foi demonstrado Várias vezes Uns anos atrás Não sei se aqui Até fizemos Uma situação Numa rede sem fio Como essa É muito fácil Você fraudar uma resposta DNS Porque toda hora Tem alguém com micro Aqui tentando resolver um nome Então ele pergunta Como é que eu faço Para ir você Para onde Se você Está na rede Você escuta essas perguntas Então se você Fica com uma máquina Que fica ouvindo A rede Você percebe Que tem alguém Fazendo uma query DNS E você pode Perfeitamente responder Mais rápido Do que a máquina De DNS Que deve estar Naquele quadrado Lá atrás Ou algum lugar por aí Então se você For mais rápido Do que a máquina De DNS Você responde Para o sujeito O número IP Que não é o verdadeiro E ele aceita Aquele como sendo O número IP E essas respostas Sempre tem um tempo de vida Então isso vai durar Um dia Então durante um dia Ele vai ter um lixo Que ele vai usar Como um IP Que está errado Então numa rede wireless A gente já sabia Que isso era perigoso A gente já Fazia campanha Para colocar DNS sec Que é uma outra forma De resolver isso Mas o Dan Kaminsky Mostrou que isso Também é possível Em redes não wireless Quer dizer Numa rede de internet Normal Você consegue Através de pacotes Forjados Em grande quantidade E ataques cegos Em que você responde A perguntas Que não foram feitas Você fica respondendo Perguntas Que sequer foram feitas Na hora você acerta A resposta De uma pergunta Que alguém ia fazer Então se você Passava a rede inteira Respondendo IPs Para alguém Que nem sabe Se vai perguntar Uma hora você acerta Uma pergunta E aí você consegue Contaminar o cachê Do cara E aí você consegue Introduzir lá Dentro da máquina dele A informação que você queria E esse é o grande risco Que de alguma forma Está sendo resolvido Isso aí então É o que está escrito aí Eu vou fazer um comentário Paralelo Existem algumas fraudes De DNS E nós estamos vendo Algumas aqui agora No Brasil Que são teoricamente De boa fé O primeiro caso Importante internacional Foi quando O registro importante Internacional Que cuida do ponto com Introduziu um serviço Chamado Site Finder Não sei se vocês lembram Disso aqui Com uns dois anos Mais ou menos Quando você escreveu Um nome que não existia O DNS responde Dizendo Esse nome não existe Só que algum esperto Especialmente alguém De marketing Ou da área comercial Achou que isso era Uma boa oportunidade Para você Ou vender esse nome Para o cara Já que o nome não existe Ou chamar ele Para uma página de busca Para procurar alguma coisa Que ele queira procurar Ou eventualmente Botar uns banners lá E fazer algum tipo De venda casada Então O operador do Com Tinha criado uma página Chamada Site Finder Toda vez que você batia Um nome que não existia Você era levado Para esse Site Finder Onde ele te oferecia Ou o registro do nome Ou um produto qualquer Era uma página intermediária Que não era a página do DNS Bom Por que isso é uma fraude? Primeiro é uma fraude Porque quando você pergunta Algo ao DNS Você tem que ter a resposta Esse é o número O que tem que ter a resposta Não há esse nome Você não pode ter uma página Que não é a que você pediu Como resposta Porque nesse caso A resposta é que há Há uma tradução Para uma página Que é uma página errada Mas houve uma tradução Então Se você tem por exemplo Um software antispam Que quer verificar Se a origem daquele domínio É um domínio fake Falso Ou um domínio verdadeiro Se a máquina Ela parar de funcionar direito Porque todas as suas perguntas Serão verdadeiras Mesmo que direcionadas A um site Que busca Quer dizer Você manda um nome absurdo Em vez de ele devolver Dizendo que esse nome Não existe Você ganha um site Esse site É como se o nome existisse Então isso é uma fraude Isso foi devidamente resolvido Na época O Ikeny A comunidade técnica Caiu matando em cima E o pessoal Tirou esse negócio Do ar Lamentavelmente Atualmente No Brasil Nós temos alguns Provedores de banda larga Talvez vocês tenham visto Isso nas suas casas Quando você escreve Um domínio errado Em vez de receber O tradicional Domínio inexistente Você recebe Uma ajuda Entre aspas Para tentar localizar O nome certo Você errou o nome Talvez você desfale menor Digite outra vez Vê lá lá Isso não é correto Isso é É uma fraude A resposta Você está interceptando A resposta Do DNS Com a autoridade Trocando pela sua Da mesma forma Que você fez isso Numa boa Você pode fazer isso Numa ruim Quando eu perguntar O DNS O nome do Endereço do Uniban Você poderia interceptar Isso aqui E mandar para o Itaú Bom, o Itaú Hoje não interessa Que é o Uniban Mas ele ia mandar Para o banco O X Quer dizer Se você intercepta Uma resposta Do DNS autoritário Você está Produzindo um ruído Na história Mesmo que seja Na melhor das intenções Então isso é um alerta Eles vão eventualmente Fazer uma pequena campanha Para que isso pare De acontecer Porque não é correto Você interceptar Uma resposta do DNS Por melhor que seja A intenção De ajudar o usuário Alguém tem uma pergunta Nesse negócio aqui Se alguém tiver uma pergunta Pergunta na hora Depois a gente perde o assunto De dar uma pergunta ali Eu não sei como é que você vai fazer a pergunta Vem até aqui Aqui tem o microfone Ó meu Se eu fechar tudo Não tem áudio Eu queria saber Como é que Esses casos De DNS São tratados Por exemplo Quando vem do Host Da hospedagem Porque vira e mexe Eu digito lá Digito link Ou site Seu do ar Ou o cara esqueceu De pagar o domínio Cai numa página Justamente com essas características Do site finder Você olha lá E ele fala Ah você queria Provavelmente Você estava interessado E bá 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 E isso algumas vezes Algumas vezes Você pode ignorar Mas no aspecto Do segurança Realmente é um negócio Bastante complicado Você tem razão Você pode ignorar Como pessoa Mas se você fosse Uma aplicação Se fosse uma aplicação Que quer testar Aquele domínio Ao invés de você receber A resposta que o domínio Não existe Você vai receber um site Portanto Como se o domínio existisse Então Mesmo pra pessoa Eu acho incorreto Porque eu não pedi Pra ser orientado Pra onde eu devo ir Pra achar o site Eu pedi pra ir Pra tal site Você tem que dizer Dá pra ir Ou não dá pra ir Você não tem que ficar Inventando moda Quando você diz Que eu põe um telefone Que não existe O telefone não existe Não aparece O telefone não existe Mas tem outro telefone legal Se você quiser estar aqui Dá uma olhada aí Pode ser interessante Isso não faz sentido Então eu concordo Que não é uma boa ideia Outra pergunta Oi Demi Cauê Já se encontrou Algumas vezes Quanto tempo demorou Pra tirar o site Finder do ar Da Verisign Uns 4 meses 4 meses Bastante tempo Na verdade Existiam algumas diferenças Primeiro lugar No caso do site Finder O cara que gerava A resposta falsa Era o cara que gerava A resposta verdadeira Então Eles tinham uma Subse sentido É uma fraude menor Porque Não são eles Que geram a resposta Do ponto com Eles podiam gerar Uma resposta diferente Mas era uma fraude De algum jeito Segundo Ele tinha uma vantagem Que é o seguinte O pessoal genérico Tem contrato Então a IKM Tinha uma ferramenta Pra pressão Vocês estão violando O contrato Então eles dão Certa Que zumba jurídica Ela no final Resolvendo Então Quando não tem contrato Tem que ter uma pressão técnica Na verdade Também na época O SS SAC Que é o grupo de segurança Do IKM Fez um parecer Dizendo Isto não é correto Porque traz riscos A estabilidade Traz riscos A segurança E aí com esse documento Foi possível agir Bom Agora o outro lado Dos ataques São esses ataques Que eu considero Digamos mais Menos específicos São mais Comezinhos Mais do dia a dia Que são ataques A uns usuários Quer dizer Um ataque de ponta a ponta Não um ataque a rede É o Zezinho Que está no lugar E o Zezinho Que está no outro lugar Então esses são ataques Que visam Por exemplo Controle da máquina De alguém Porque o software Operacional dele é ruim Ou está desatualizado Ou tem brechas Ou tem furos Ou tem backdoors Ou tem sei lá o que for Você vai tentar Instilar lá dentro Algum código malicioso Para fazer Tracking do teclado dele Ou do mouse dele Ou o que for Você pode tentar Por engenharia social Que não tem nada a ver Com computação Ah você foi sorteado Para o prêmio Não sei o que E tal Morreu a viúva Do presidente da Nigéria E deixou um trilhão e meio De dinheiro para você Quer dizer Eles são coisas Que parecem tão ingênuas Que ninguém cairia nisso Mas pelo fato Que continuam existindo Provavelmente alguém Continua caindo nisso Quer dizer E precisamos estar sempre alerta Para isso Porque as novas levas De usuários Em geral Entram desarmadas na rede Entram puras na rede Elas não sabem Se você recebeu uma notícia Que meu e-mail Foi um sorteado E que o processo Eu tenho direito A ir em um certo lugar E depois de dar Todos os meus dados Vou ganhar um brinde Se eu sou um cara novo Na rede É capaz que eu caia nisso Então Essa engenharia social São fraudes E engudos Que existem na rede E que afetam usuários Como também Envio de material ilegal Venda de produtos ilegais São coisas que Podem fazer cair Alguma armadilha legal Nessa história O que eu estou Separando Esses dois ataques Porque esses ataques Aqui Na minha opinião Em geral Tem previsão legal Tem previsão legal Então Eu não seria muito Apressado Em gerar novas leis Para esse tipo de ataque Porque a maioria deles Se encaixam em Delitos pré-existentes Então Esse é um outro debate Mais daqui Mas hoje eu estou Fazendo Esse comentário Cito aqui Uma frase do Postel Que é O verdadeiro pai O pai da rede Que devia servir De lema Para tudo que a gente faz Na rede É a famosa lei do Postel Dizendo que nós temos Que ser liberais No que aceitamos Devemos aceitar Uma certa quantidade De lixo Mas nós devemos Ser conservadores No que fazemos Então Devemos evitar Gerar qualquer coisa Nociva Sabemos que o ambiente É um ambiente impuro Devemos aceitar isso Como parte do ambiente Mas não devemos Colaborar para torná-lo Ainda mais Então Essa é A lei do Postel E uma outra coisa Que eu coloquei Como paradoxo É que ao mesmo tempo Que você tem Cada vez mais Ferramentas de Anonimização E de liberdade de expressão E etc e tal Por outro lado Cada vez mais Você é rastreável Na rede Porque Mesmo que não esteja Imediatamente amarrado Você a sua identidade Os seus hábitos São totalmente conhecidos Tudo que você procurou No Google É conhecido Todos os livros Que você procura No Amazon São conhecidos Se você gosta De determinado tipo De literatura De determinado tipo De imagem Ou determinado tipo De assunto É facilmente rastreável Então nós estamos Numa situação Que ao mesmo tempo Você tende a navegar Na rede Como se fosse anônimo E se considera anônimo Mas na verdade Você deixa rastros Em todo lugar Que você passa E é a coisa mais Óbvia talvez Colecionar aquele monte De rastros E fazer um perfil seu Que não é importante saber Se você chama João José Mas é importante saber Qual é o seu comportamento Porque isso vai ser usado De alguma forma Para te vender coisas Ou te controlar Ou fazer o que for Então sempre temos que ter Essa dupla visão Nas coisas Daí na verdade Esses assuntos Que interessam De legislação De governança De controle São discutidos Em vários fóruns Alguns deles São esses fóruns Do Internet Governance Que são esses fóruns Aqui de baixo O IGF Nós tivemos um Em Atenas O primeiro Em 2006 O segundo foi No Rio Em 2007 E acabamos de ter O terceiro Em Hyderabad Na Índia O quarto vai ser No Egito Ano que vem Bom Então Entrando um pouco mais No negócio do DNS Eu não vou Perder tempo Porque isso Vou correr muito rápido Nós temos uma apresentação Sobre o DNS Quem quiser Tem tutorial no registro E tudo mais Mas então O DNS passou a ser Uma árvore Depois que o Mocapetris Transformou a tabela Que era plana Era uma tabela de nomes Numa árvore Que é o único jeito De crescer Isso aí É a maior base De serviço do mundo Eu já falei O BR responde A 3 bilhões de consultas Por dia Um bocado de consulta Teve várias alterações No standard Nos 25 anos Que existe o standard Nunca perdeu Compatibilidade Para trás E existem vulnerabilidades Como por exemplo Isso que eu comentei Corrupção de dados Updates não autorizados E impersonificação De servidores E poluição de cachê No caso Da resolução A hierarquia do DNS Vocês também conhecem Existem a raiz Que são os 3 servidores Raiz que eu comentei Debaixo disso Tem os servidores Os domínios De primeiro nível Brasil Chile Alemanha E os genéricos Com, org, etc E aí tem um exemplinho Debaixo do BR E aqui tem um negócio Chamado delegação Que é quando você repassa A autoridade Para o nível de baixo Então por exemplo O BR está ligado A raiz E o BR cuida Desses domínios aqui Todos esses domínios Estão por conta do BR Mas se você registrou Full Engie BR Do Engie Para o Full A gente redelega Para você Então do Engie Para baixo Agora é sua responsabilidade Então Do Full Para baixo É sua responsabilidade Isso também já Bom Só para De mostrar Você sabe O que é isso aí Quando você liga O seu micro Tá certo Você quer ir para O www Submarino com BR Tá certo Como é que você sabe Qual é o IP Do Submarino com BR Você não sabe Você está ligado Em geral A um provedor O provedor Tem um servidor DNS Que é um recursivo O que é recursivo Porque ele não é Autoridade Ele não sabe nada também Ele aprende E guarda aquela informação Por algum tempo Digamos que O seu provedor Também não sabe nada Do Submarino com BR Então quando você entrar lá E perguntar Como é que eu faço Para chegar no Submarino com BR Esse servidor recursivo Não vai saber A única coisa que ele sabe Que ele nasce sabendo Que está gravado Lá na pedra É que existem 13 servidores raiz Então ele vai tentar Lá em cima Ir num servidor raiz E perguntar Olha Como é que eu faço Para ir no www Submarino com BR Aí o servidor lá de cima Raiz diz Olha Eu não tenho a menor ideia Como que se faz Para ir no Submarino com BR Mas eu conheço o BR Porque o BR está ligado Aqui na raiz Então Eu sei como Como você faz Para ir no BR E ele devolve Essa resposta Para o recursivo Aí o recursivo Pega essa resposta E vai no BR Fala Olha aí Pessoal do BR Como é que eu faço Para ir no WW Submarino com BR Aí o BR Aí o BR diz Olha Eu não sei como é que faz Para ir no Submarino com BR Mas eu sei onde está O com BR E eu sei onde está O Submarino com BR Mas eu não sei Quem é a WW Então Vai passar para o servidor Do Submarino E ali o Submarino vai dizer Pergunta pelo mesmo site Vai ser levado Para o lugar errado E aí até alguém descobrir Que aquilo está errado Apagar o cachê E reconquistar Uma resposta correta Pode levar um certo tempo Não é uma coisa frequente Não é uma coisa que acontecia No dia a dia Passou a ser mais frequente Depois que o Dan Kaminsky Apontou o furo E aí tem que consertar De alguma forma Não é consertar Com updates de software E eventualmente Fazendo com que essas respostas Aqui sejam assinadas Se a raiz assinar Dizendo Este é o BR E eu assino embaixo Esse sujeito Ao receber isso aí Sabendo reconhecer a assinatura Ele vai acreditar na resposta Porque a resposta Veio assinada E aí se o BR Assinar a resposta Do com BR E do Submarino com BR Ele vai acreditar Na resposta Porque ela veio assinada E finalmente Se o Submarino Também assinar O WW Submarino com BR Ele vai acreditar Na resposta Que veio assinada Então a ideia É criar uma cadeia De segurança Uma cadeia de confiança Em que a resposta Vem assinada Da raiz pra baixo Nós já estamos Assinados lá em cima E nós já assinamos O BR E já assinamos Todas as zonas Debaixo do BR Até o com BR Agora Eu não sei se Quem mora Debaixo do com assina Então não dá pra dizer Se debaixo do com O pessoal está assinando Ou não Nós criamos algumas áreas Em que é obrigatório Assinar debaixo Por exemplo A área da justiça Just BR Tudo que está debaixo Está debaixo do just BR Ele é assinado Obrigatoriamente Então eu garanto Que nada sai Do just BR Sem estar assinado É claro que ainda depende Se seu provedor Checa a assinatura Se seu provedor Não checa a assinatura Mas de entrada Eu assinar Se ele não olha Praquilo Então o próximo passo É forçar Ou estimular Ou convencer Os provedores Que eles têm Que checar isso também Então essa é uma cadeia De segurança Que vai se espalhando Pela dele Eu não vou Passar rápido Aqui Essa aqui é a descrição Do ataque do Kaminsky Eu vou deixar ele Pra quem quiser olhar Então o DNS Seca essa história Que provê segurança Para resolução de endereços Ele garante a origem Garante a integridade E garante se o nome Existe ou não É uma cadeia de segurança Pelos registros DS DS são o registro Que assina Cada nível Não garante Confidencialidade Porque não tem Criptografia envolvida Não precisa Confidencialidade Nesse caso Alguns ataques Denais Certo Mas não por opção De cachê Não por opção De resposta De DNS Aqui é o resumo Do que faz Tá certo Existe a assinatura Das respostas Com a chave privada As assinaturas Tem validade Depois daquela Validade Precisa ser reassinada As políticas De chave São locais Cada zona Escolhe uma política De chave Que quer fazer Não existe certificados Não existem Autoridades certificadoras Você não paga nada Pra isso É um software Que se instala Não tem nada Com o ITI É outra coisa Não tem a ver Com a chave pública Não tem nada Com isso A chave é Verificada na zona pai Na zona filho Etc E tal Isso aqui Já expliquei isso aí Não vamos perder mais tempo Só pra colocar o status atual Nós já estamos Começamos assinando BR em 2007 Esses domínios Foram assinados Logo de cara Não na sua completude Não são Não dá pra garantir Que todo mundo Que está debaixo do bloco BR Está assinado Mas pode assinar Porque o bloco BR está assinado Se alguém quiser assinar Já sai assinado Hoje já está disponível Em todos os lugares De segundo nível Tem a documentação aqui E esses são os softwares VIND 9.6 O NSD 3.1.1 E o Unbound 1.2.0 São softwares Que já sabem Tratar isso aí Então se você tem Software de DNS E for um desses aqui Você já está habilitado A fazer DNSSEC Se não for um desses aí Você precisa esperar Seu software chegar a esse nível Esse é o crescimento Do DNSSEC brasileiro A primeira onda Que foi o JUS Da justiça E a segunda onda ali Que foi no final do ano passado E está crescendo agora São os bancos Nós criamos o domínio B.br Só para bancos Então quem estiver Debaixo do BBR Primeiro é um banco Porque só um banco Pode estar debaixo do BBR Segundo ele Obrigatoriamente assina O DNS Então se você Tentar resolver o nome Que termina em BBR Se você também tiver Assinatura na sua cadeia Você vai receber O registro assinado E vai garantir Que aquela é um banco Para evitar que você seja Levado o phishing A um site diferente Bom Esse é o temário Do IGF do Rio Não vou perder tempo com isso Eu vou falar alguns detalhes Que a mim interessa Discutir um pouco mais Também eu não vou discutir Esses conflitos aqui Eu vou comentar um pouquinho Sobre legislação Porque vocês vão ter Algumas palestras sobre isso E são assuntos candentes Essas aqui são algumas frases Um pouco antigas sobre isso E que eu pincei E deixei na rede aí Então sugestões aí Que esse é o John Perry Barlow Que sugere aí Nesse The Economy of Mind Sempre que possível Usar legislação existente Porque poucos delitos São novos Qualquer coisa que você faça Que seja ligado à tecnologia Na legislação Em geral Vira obsoleta rapidamente Por exemplo DNS agora Está sendo trocado Por DNSSEC Tudo que você fizer Em legislação Que está tecnologicamente amarrado Vai ser obsoleto Qualquer política na rede Só funciona se for global Como a rede obedece a padrões Não existe a internet de São Paulo A internet da Moca A internet do Brasil Existe a internet no Brasil A internet na Moca A internet em São Paulo Então tudo que você quiser fazer Que seja específico Em geral não vai funcionar Isso é bom para nós Porque todo mundo que tentou Censurar um pedaço da rede Ou tornar aquele pedaço blindado Ou ter um comportamento diferente Em geral não conseguiu Deu uns burros na água Porque a rede segue padrões globais Então tudo que é global funciona Tudo que é local funciona mal Mas se possível não funciona Então qualquer coisa que você quer fazer Que tem que ser bem sucedida Tem que ser uniforme e global Não dá para ser seletivo Quer dizer O IPI pode ser diferente Em São Paulo e no Rio O valor do táxi Pode ser diferente Em São Paulo e Curitiba Mas a internet não pode ser diferente Porque a internet é global Não tem características Que amarrem ele A geografia de São Paulo Ou a geografia de Curitiba Na internet obviamente Não há fronteiras Então o que é a legislação de São Paulo Para ser aplicada em São Paulo Se não se sabe o que é São Paulo na rede Não dá para aplicar isso aí Então precisa lembrar que Até a definição do que é criminoso Varia Quer dizer Certos lugares Certas coisas são crimes Outros lugares não são crimes Então pode ser que em algum lugar Você pode ter Pode caçar com quatro mulheres E é normal No Brasil não pode Mas isso é uma definição geográfica Na rede isso não tem sentido Na rede não há geografia envolvida Finalmente A frase do Gilmore É uma frase importante Tudo que Parece censura A rede interpreta como defeito E tenta contornar Então tudo que a rede considerar Que está criando um obstáculo Ao acesso Ela vai tentar fazer um contorno aqui Esses são os quatro pontos Que eu coloquei aí Para a meditação E vocês vão ter que testar Se prestam ou não Mas a minha gestão é a seguinte Primeiro lugar A rede não tem nem porteira Nem catraca Então a identificação positiva De usuários na rede Não tem como ser implementada Não dá para obrigar Todo mundo que entra na rede A mostrar um crachá Por quê? Porque a rede não tem Um ponto de entrada Você pode entrar Você pode ir de escada aqui Para um país Na África E entrar por lá de escada Vai ser caro Mas você vai entrar Quer dizer Não há um jeito de controlar O acesso à rede Porque a rede não tem Uma porteira E ela não pertence a nós Então pontos de acesso sem fio Por exemplo Cada vez mais demonstram isso Se você tem acesso sem fio Em qualquer lugar E ninguém te pede nada Para usar aquilo Então Isso não quer dizer Que estamos indo Em direção ao caos Isso é uma característica da rede Tentar botar uma porteira nela Ou tentar botar um crachá Ou carteira de motorista Para a internet Não é uma ideia Que vai sobreviver Porque a rede contorna isso A rede dribla isso Por outro lado Como eu falei Até com oposição A rede guarda o tráquer Não opção de coisas Então A rede não é uma terra de ninguém Quer dizer A maioria dos delitos São rastreáveis E toda hora nós estamos vendo Quadrias sendo desbaratadas E nós gostamos Quando isso acontece Quando pegam os malfeitores E os punem É importante punir Não a rede A rede não deve ser nunca punida Mas os que agem mal na rede Então Certamente Se você guarda Se você tiver um log Não há por que não guardar o log O log é meio automático Quer dizer Um provedor de acesso Tem log até para poder Gerar cobrança Ou controlar o usuário dele Quer dizer Logs Não são em si Maléficos ou benéficos Mas eles são algo que existe E ajuda A rastrear Delímpios na rede Então Nós achamos que você Guardar um log É uma atitude De bom comportamento É uma boa medida Passar a rede Mais que isso Se você guardar o log Não adianta guardar Um log que não tenha sentido Então é bom Que o horário Associado ao log Seja Um horário ligado A base de hora brasileira Ao NTP Então Já que você vai ter um log Tem um log que não tenha lixo lá Mas tem informação útil Então Parece que é o oposto Uma coisa que eu estou dizendo Com a outra Mas não é Mesmo numa rede sem fio Por exemplo Se eu guardar o log Das conexões que foram aqui Eu sei que um IP Foi entregue nessa sala Às duas da tarde E foi devolvido nessa sala Às três e meia da tarde Então Se esse IP Causou algum dano Em algum lugar Eu sei Que ele esteve Sob propriedade De alguém nesse período Se esse dano Por exemplo Foi causado por alguém Que não podia estar nessa sala Eu consigo provar Que não era ele Porque esse IP Foi entregue nessa sala Das duas Às três e meia Então Até para a prova negativa Isso é importante Eu não quero saber Se eu era do João Ou do José Eu não quero saber O RG dele Nem o CNPJ dele Nada disso Mas esse coisa do log É razoável Finalmente Toda vez que a gente Escuta essa história De que O anonimato é um problema E de fato na lei Existem restrições Ao anonimato Às vezes Tende a ser mais rigoroso Com a internet Do que com outras coisas Por exemplo Se você for Num serviço De telefone público E descar Você está sendo anônimo Eu sei que teve Uma ligação Que saiu naquela hora Daquele orelhão Isso está no logo Mas eu não sei quem é E eu não preciso saber Não vou botar alguém Para controlar o acesso Ao orelhão Da mesma forma Que se eu jogar No correio Uma carta Sem remetente Se ela tiver selo Ela vai ser entregue Como qualquer e-mail Eu não posso reclamar Que não tem remetente Não faz parte Da obrigatoriedade Do correio De entregar a carta Com remetente Então às vezes Nós estamos sendo mais rígidos Com a internet Do que nós somos Com o mundo tradicional E isso não é saudável Então sempre lembrar Que é importante Você poder ser anônimo Em alguns casos É importante Você poder acessar Sem precisar se identificar Em alguns casos E é importante Manter o hobby Sem que for possível Encerrando aí Quer dizer Como é que se protege Esse ambiente Que é no final Um ambiente hostil Principalmente para crianças E para pessoas novatas Precisa educar Precisa treinar Pode precisar De alguma legislação Claro pode precisar De alguma legislação Desde o juízo Na minha opinião Sem extrapolar Sem ferir os conceitos Da rede Tecnologia é fundamental Para isso Padrões é fundamental Para isso Documentação e logs É fundamental Para isso A última frase Do Barro aqui embaixo Diz que a proteção Que queremos Deve se basear Em ética E tecnologia Mais do que em leis E pena que as frases Boas como sempre embaixo É igual a Zaglia É de propósito Bom Finalmente Eu termino Tem os links aí Depois Para quem quiser copiar Mas nós tentamos Fazer um decálogo Que eu mostrei até No campus party Do ano passado Ele melhorou um pouquinho Aqui está meio prolixo Mas a ideia básica É que a rede Não pode ser punida Você não deve Cercear a rede Por causa dos malfeitores Estão nela Você deve ir em direção A eles A rede É uma ferramenta De colaboração Então Tudo que é gerado Nela Vem da colaboração E tem que ser preservada Assim Que ela não tem Fronteiras físicas Que ela tem que ser neutra No sentido Que os pacotes Devem ser iguais Você não devia ter Tratamento diferenciado Com o pacote Dos meus parceiros Comerciais E tratamento pior Para os meus concorrentes Comerciais Que são coisas que Às vezes Podem acontecer E não são Saudáveis E nós deveríamos combater Então Tem mais aí Alguns pontos aí Nós temos que tomar cuidado Com a privacidade Dos usuários Ao mesmo tempo Que tomar cuidado Com o combate Aos crimes A rede deve ser Inimputável Nunca é culpa dela O conteúdo que está lá Da mesma forma Que se alguém me xingar Não é a telefônica Que vai ser culpada Por isso Se me xingarem É o telefone E se alguém mandar Uma carta ofensiva Eu não vou processar Os correios Por causa disso Mas às vezes Na internet Você recebe Um e-mail ofensivo E o provedor É processado Ou o Orkut É processado Ou o Google Você vai tomar cuidado Com isso Quer dizer Às vezes Nós vamos para o lado Fácil da coisa E o lado fácil Às vezes Não é o lado certo A rede não tem dono Perde-se a todos Etc Então Basicamente É isso que eu queria dizer Aqui tem uns links E se alguém Tinha uma pergunta Eu abro a gente Obrigado Na verdade São duas perguntas Que eu gostaria De fazer A primeira Você acha que Utilizando o DNSSEC A gente vai ter Por exemplo Também a gente A gente resguarda o usuário Porque Se o banco Ou se Se a pessoa For vítima De alguma forma De algum problema Ao acessar Um site de phish O banco Vai querer falar Não A culpa foi do usuário Que foi idiota Vamos brincar Que é mais ou menos Isso que eles querem Expor Mas aí Se o banco Também tiver o cuidado Lá na ponta dele Aí Ele poderá Ser responsabilizado E assim Quando eu queria Saber um comentário Sobre a Eu sei que não é O assunto Mas o comentário Sobre o que você Falou de logs É uma coisa Que eu gostaria Acho perigosa Nessa legislação Do senador Nazareno Que é a seguinte Prevê-se O armazenamento De logo Por 3 anos Eu não vou entrar Aqui no mérito De quão difícil É produzir esses dados Armazenar Ou processar Mas É previsto Que tem que se manter Por 3 anos E depois desses 3 anos Como será feita A disposição Dos dados Ou seja A eliminação Desses dados Antigos Quando vai ser eliminado Vai ficar lá E o provedor Vai se sentir Tentar Pode vir a se sentir Tentar Utilizar isso Para alimentar Uma base de dados E fazer perfil Do usuário Para arcar Os custos Bom Duas perguntas Primeira Eu concordo Que o DNSSEC É uma ferramenta Muito ao usuário Por isso que nós estamos Estimulando o pessoal A implementar Porque ela é boa Para o usuário final O usuário final É que se beneficia com isso Mais do que O site que implementou Então é bom Para o usuário Saber que quando ele Escreve o nome De um banco Esse nome vai ser Traduzido pelo IP Do banco E graças a Deus A gente tem Tido receptividade Acho que dos bancos Brasileiros Nós devemos ter Debaixo do EBR Hoje uns 100 registros O banco do Brasil Acaba de entrar Eu acho que Dos grandes bancos Está faltando a caixa Que está na fila Para se certificar agora E a gente certifica Antes Que é garantir Que saiba Que ele saiba Funcionar desse jeito Então eles tentam E às vezes não conseguem E acho que a maioria Dos bancos Estão dentro Já O Unibanco Está O Bradesco O Bradesco O Bradesco Do Congresso E o Banco Do Brasil Também está Então a primeira Pergunta é É uma tecnologia Útil ao usuário Sim E os bancos A priori Estão tendendo A entrar E portanto Provavelmente vão usar E o ponto fraco Da cadeia Vai ser O provedor Que é a segunda fase Do ponto Na par do log Essa parte final Da disposição Do log Depois de 3 anos Isso na verdade Já é uma coisa Sem controle Hoje Porque nada impede Que alguém tenha o log O provedor pode ter o log Não existe nada Contra ele ter o log Aliás Existe um estímulo Que ele tenha o log Então Ninguém vai conseguir Obrigar alguém A destruir o log Depois de 3 anos Porque aquilo é o log Ninguém marca O log ele guarda Já a priori A ideia é que o log Seja devidamente configurado Você diga O que contém o log Minha opinião É Mas ficou bom Obrigado 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 Para todo mundo Obrigado